O canal 10 a 10 é o melhor canal de tênis de mesa do Brasil, então se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like. Fala turminha que tá aqui acompanhando o canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Eu espero que vocês gostem, porque eu tô aqui com o Satoro hoje e a gente vai ensinar pra vocês a fazer o movimento de chiquita. Chiquita, né? Na esquerda, né? Aqui é o Haral e aqui é a chiquita, exatamente. Aqui é o Haral e aqui chiquita em cima da mesa, é um movimento muito importante pra você conseguir atacar com bastante velocidade, colocando efeito na bola, colocando giro, bastante rotação e principalmente quando você estiver competindo é um movimento que vai te ajudar demais. Na esquerda, na direita, então vamos lá pra prática pra vocês poderem ver. Ó, você vai ficar posicionado, André, vem desse lado aqui da rede pra eu poder mostrar pra turminha como é que faz esse movimento aí. Não joga bola ainda, Satoro, eu vou ficar posicionado. Na hora que o Satoro lançar a bola, eu venho pra cima, coloco meu pé direito aqui na frente, entro na mesa, dobro bastante o meu punho e giro com o braço também aqui, ó, pum, pro alto, colocando o máximo de rotação que eu conseguir. Então vamos lá agora, vamos tentar fazer, ó, eu venho e posiciono, pum, isso aí, pode sacar bem curto mesmo. E posiciono e faço o movimento em cima da mesa. Fico preparado, ó, e já rodo. Pode sacar pra baixo, Satoro, pra deixar mais difícil ainda e a galera ver como você tem que puxar a bola. Se você puxar rodando, vai ser bem mais tranquilo pra você fazer o movimento. Ó, pum, isso. André, vem pra esse lado aqui pra galera poder ver como fica desse lado. Ó, eu fico posicionado aqui, venho pra cima e faço o movimento, tá? Não pode ter medo, galera, tem que realmente jogar pra frente, ó. Se você realmente joga, pô, o movimento fica bom e a bola vai bem forte, sabe, sem medo. Vai um pouquinho distante, André, só pra galera ver o Satoro sacando e como a bola vem. Ó, pô, joga sem medo, tem que estar bem concentrado e olha o tanto que a bola sobe. Você olhou, conseguiu ver. Aí você pode mudar, ó, joga lá na direita, desloca bastante. Olha onde o seu adversário não tá e joga a bola onde ele não tá. Tá vendo? Só você virar o braço. Pô, na hora que você vira, você consegue colocar a bola onde você quiser. Só mais uma. Aí. Boa. E é isso aí, galera. Quando for treinar, treina com muita bolinha. Não fica economizando em bolinha não, que não vale a pena. Usou bastante bola pra você conseguir pegar o movimento, pegar todas as técnicas. Então, se você gostou desse vídeo... Deixa eu descansar. Para não, para não. Tô bem cansado. Cansado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. Comenta aqui embaixo o que você quer aprender, o que você quer ver. Porque eu consigo trazer bastante vídeo de treino legal pra vocês. Tá bom? Galera, deixa o like. Clica no sininho pra receber as notificações. Se inscreve e compartilha nas suas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. O canal 10 a 10 é o melhor canal de tênis de mesa do Brasil. Então, se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like.